Ontem, Freixeirinha e vários municípios da região norte registraram os maiores índices de chuva desde o início do ano. Freixeirinha registrou 47 milímetros. Ararendá, Guaraciaba do Norte, Pires Ferreiras, Varjota e Tianguá foram as cidades que registraram os maiores índices na região da Ibiapaba. No mapa elaborado pela Funcemi, podemos ver os grandes índices de chuvas que caíram no estado nesta quinta-feira, 17 de março. Apenas os pontos em cinza e branco referem-se a municípios onde não choveu ou estão sem informações. Neste vídeo enviado por internautas, podemos ver a força da água em uma avenida da cidade de Tianguá. Estas fotos mostram o balneário Goiabeira que ficou submerso na água e lama. Esta outra foto mostra o açude do Campestre que sangrou ontem, além de outras barragens e lagos da zona rural que tiveram grandes aumentos. O açude do Jardim teve aumento desde o período deste age, quando o açude atingiu 2,7% da capacidade total. Neste outro vídeo, vemos uma passagem que dá acesso à comunidade de Santana, zona rural de Freixeirinha. A passagem passa pelo açude Angico. Segundo a Funcemi, essas chuvas devem ser irregulares e alguns dias podem se apresentar de maneira intensa. O norte do estado, sobretudo, e a faixa litorânea, como a Grande Fortaleza, serão os mais beneficiados. Do entanto, outras regiões também poderão registrar aumento de precipitações.